O que é casado, o Paulo está dizendo, cuida de agradar seu cônjuge e o solteiro cuida de agradar o Senhor. Paulo não está dizendo que é impossível alguém casado agradar a Deus e muito menos que todo solteiro agrada a Deus. Então vamos pontuar isso aqui. Ele não está dizendo que é impossível um casado agradar a Deus e muito menos que todo solteiro agrada a Deus. O que é solteiro ou viúvo tem apenas uma direção para olhar. O que é casado tem duas. Deixe-me lhe explicar. A palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra preocupação, no grego é a palavra meros e significa parte. Ou seja, uma pessoa casada tem a vida dividida em mais de uma parte. Ou seja, alguém casado não pode olhar só para as coisas de Deus. Alguém casado tem que dividir a atenção em duas coisas. Tem que olhar para as coisas de Deus, mas tem que olhar para a sua família. Tem que olhar em duas direções. É isso que ele está dizendo. Tem que olhar para dois caminhos. Deus e a família. O solteiro não. Ele pode olhar só para as coisas de Deus. Como isso se aplica? Logo, uma pessoa solteira, se ela quiser sair, ser um missionário, se ela quiser viajar, se ela quiser ir para a África, se ela quiser ir para a Ásia, se ela quiser ir para a Oceania, se ela quiser passar dias pregando o Evangelho pelo mundo afora, ela pode. O casado, não. O casado, ele pode ir só se a família for junto. Então, esse negócio de pregador, e eu sou o pregador itinerante, esse negócio de pregador, irmão, que fica dias fora de casa. Dias, dias. Esses dias, uma pessoa ligou para mim e disse assim, eu queria que você fizesse uma agenda para fulano que está há 30 dias aqui no Estado. Minha resposta foi o seguinte, rapaz, se ele está há 30 dias aqui, a melhor agenda que ele tem é voltar para a casa dele. A melhor agenda que ele tem é voltar para a família dele. Porque o casado, ele tem mais de uma direção para olhar. Ele tem que lembrar da família. Ele tem que cuidar da família. Então, nunca se pode usar as coisas de Deus como pretexto para se desfazer da família. Só que é bom que se diga também que existem solteiros que têm muito tempo disponível, mas que não são comprometidos com as coisas de Deus e, por isso, não agradam a Deus. Porque a questão não é o tempo que se tem, mas como se aproveita o tempo que se tem. O casamento pode, muitas vezes, ser mais abençoador do que o celibato. O casamento pode, muitas vezes, ser mais abençoador do que uma vida solteira. Eu me lembro de uma história de um pastor escocês que foi muito perseguido por causa das suas posições em determinado assunto, em determinada área. E todos os dias, os jornais traziam algo relacionado a ele. Todos os dias. Ele saía na mídia, saía nos jornais. Muito massacrado pela mídia, perseguido pela mídia por causa das suas posições firmes. E um amigo, um dia, perguntou a ele assim, como que você consegue seguir em frente, continuar com o seu ministério, continuar pregando, continuar vivendo dessa forma, sendo que você é tão perseguido e, aparentemente, você não se importa. E o pastor respondeu assim, eu sou feliz em casa. Glória a Deus. Eu sou feliz em casa. O que ele está dizendo? Apesar do que acontece lá fora, a minha casa é um refúgio. A minha casa é meu porto seguro. O meu casamento é um lugar onde eu posso descansar. Eu sou feliz em casa. Então, querido, apesar do solteiro ter só uma direção para olhar e o casado ter duas, seu casamento não é desculpa para que você não agrade a Deus. Um homem casado, uma mulher casada, pode glorificar ao Senhor através da sua família, através da sua casa. Apoio da Terra Apoio da Terra Apoio da Terra